Questão do concurso público da EBSER HU FURG de 2015, cargo analista de TI, suporte de redes. Questão 32. Questão 32 tem um enunciado que trata do DHCP. Então diz assim, quanto aos processos, eu não chamaria de processo aqui, eu chamaria de protocolo, né? Troca de mensagens. Quando você fala processo, dá uma confusão aqui, mas é como são feitas as trocas de mensagens. Mencionados abaixo, escolha a alternativa que apresenta a sequência natural desses processos, dessas trocas de mensagens, né? Para um computador recém-conectado. Então o que está sendo considerado aqui? Está sendo considerado uma troca de mensagens com um computador recém-ligado. Então, olha só, o que vai acontecer? Temos que entender como funciona o DHCP. Então imagine que está sendo ligado aqui um host, que não tem endereço nenhum. Está configurado para obter o endereço de forma automática. Existe um servidor de DHCP na rede. Então a gente tem esses pré-requisitos aqui, eles têm que estar contemplados, né? É isso aqui. Então quando a gente coloca o host em obter um IP automático, a gente está implicitamente ativando um cliente de DHCP. Bom, e aí começa. Ao ligar esse host aqui, então, recém-conectado, plugou na rede aqui, vai haver um processo de descoberta, discovery. Esse host aqui vai enviar em broadcast ou em multicast, no caso de pv6, um processo de descoberta. Então se a primeira coisa que vai acontecer aqui é alguém tem um IP para me dar, então essa é a primeira coisa que vai acontecer. A segunda coisa que vai acontecer é esse servidor receber a requisição e criar um envio de uma oferta de endereços para quem perguntou. A terceira troca de mensagens vai acontecer de o host enviar uma requisição solicitando o endereço que foi ofertado na segunda opção aqui, né? Por último, vai haver a confirmação do endereço ofertado e esse cara aqui passa a ter um endereço IP. Então, resumidamente aqui é essa troca que vai acontecer. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem B, discovery D, offer A, que é a terceira aqui, né? Request C, acknowledge que é o reconhecimento. Então, a opção correta aqui seria a alternativa A.